Música Uhul galera, beleza? Aqui o Valubil trazendo pra vocês de volta o LEGO Worlds Essa série sensacional, esse jogo sensacional que eu tô curtindo de montão Olha só, tá ficando de noite Caraca, novos inimigos Deixa eu apertar B aqui Ué, mandou apertar B na fogueira? Peraí, deixa eu bater no esqueleto aqui Ih, caraca, olha a tropa tá vindo Eita, pega Nossa, então fica de noite, fica complicado Galera, o seguinte, lembrando que no último episódio nós concluímos aqui esse cenário E agora que eu voltei aqui, né, depois de ter salvo meu progresso aqui no game do LEGO Worlds Eu acabei adquirindo aqui um novo A nossa nova nave, no caso, seria isso Precisávamos de 3 blocos de ouro e acabei consertando a nave, certo? Então é o seguinte, galera, tá mandando eu entrar aqui, só que agora tá 3 barra 10 É provável que eu vá para outro mundo É, isso mesmo Aqui, ó, tem um bloquinho aqui em cima Eu preciso de 10 para desbloquear outro lugar Depois 25, 50 e 80, cara, que demais Vamos então aqui nessa área Tá mandando eu ir para essa nova área Ir para o mundo E bora que bora Ó lá, isso que ia acontecer quando eu ia apertar para entrar na nave Eu entrei na nave E agora é bem provável que nós vamos explorar a nossa galáxia, beleza? Então nós estamos viajando aí Vamos para outro mundo Conhecer novas espécies Novos objetos Novos animais Novos veículos Que demais, né? Então, esse jogo tá sensacional Quero muito que vocês acompanhem a série aqui junto ao canal Convertendo bits recebidos Colocando itens nos baús Beleza, tá carregando ali É bem provável que seja uma tela de carregamento Eu tô jogando LEGO Worlds na versão para computador, tá, galera? Mas eu estou utilizando o controle de Xbox Não estranhe se tiver um pouco diferente Beleza, carregou Agora a gente tá caindo em outro mundo, hein? Vamos ver que mundo seria esse Vamos ver se tem novas espécies ou algo do tipo Beleza, um mundo de lava Um mundo... vamos ver o nome Vamos ver se vai falar o nome, né? Cadê o narrador? Que fica me ajudando Ah, um mundo pré-histórico, cara Vamos subir aqui e investigar Tem muita coisa aqui Beleza Nem todos os mundos tem blocos Entendi Beleza, achei um caranguejo aqui Achei esse... Outro meteorito O céu está desabando O cara gritou no meu ouvido aqui, meu Beleza, galera Deve ser o mesmo esquema do primeiro mundo Onde... Opa, aqui tava brilhando Deixa eu ver o que é isso Ah, é tipo uma tocha de fogo Beleza É a primeira coisa do primeiro mundo Caiu um meteorito Nós vamos investigar Bem provável que seja uma nova arma Ou algum novo tutorial É isso mesmo Opa, vamos ver Ferramenta de paisagem Ah, já sei, galera É uma ferramenta pra você construir aqui No cenário de Lego Worlds Vamos ver se é isso mesmo A ferramenta de paisagem A ferramenta de paisagem Dá o poder pra remodelar a terra ao seu redor Levante uma montanha Cave um vale Ou Aplane uma vila inteira Com ferramenta de paisagem Você Tem o poder Beleza, galera Muito top Então liberamos aqui A primeira Primeiro tutorial aqui Da arma de paisagem Aqui nesse mundo Não tô vendo muita coisa boa, não Tem uns caranguijinhos aí Que eu já acabei adquirindo Tem uns pássaros Que eu não peguei Ah, é com um corvo Calma, a gente tem que pegar esse corvo Calma, calma, calma Eu não posso pegar ele Tá, vamos fazer a missão aqui, então Primeiro bloco de ouro aqui Do mundo pré-histórico Vamos ver o que tem que fazer Ela presa Você resgata Mente dar isso Entendi Eu posso erguer E baixar o terreno Tá Ahn Ué Eu quero usar minha ferramenta Peraí, galera Deixa eu usar minha ferramenta aqui Ô caramba Ah, agora foi Beleza Ah, entendi Então Eu tenho que apertar como? RB Pra baixo Não tô entendendo nada Galera RB pra baixo Vai Vamos por aqui Abaixar Ah não Abaixar eu quero Ah Muito Ah, posso aumentar o tamanho Epiu Ô louco Galera Posso planar tudo aqui E beleza Fiz a missão Diminuir a montanha Ela encontrou o seu marido O seu O seu companheiro E já Já me deu aqui O primeiro bloquinho De ouro Suave, galera Gostei Aqui tem algumas paradinhas Pra poder quebrar, né Que sempre ajuda Escape é paisagem com responsabilidade Escape é paisagem com responsabilidade Tem uma árvore muito show aqui Tem Olha essa cabeça de lego, cara Meu Eu tenho certeza que tem coisa escondida, gente Nesse jogo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Ali tem um negócio muito estranho Mas acredito que seja nada demais Tá, o corvo não dá pra pegar ainda não Ali tem mais coisas estranhas Vamos dar uma investigada, né E a gente já vai lá pro próximo bloco Peraí Vamos dar uma olhada aqui Ver se tem algum bicho Olha, mais cabeças Cara, esse jogo tá demais Tá, eu tô gostando pra caramba disso aqui Beleza, vamos pra próxima missão, então Beleza Ele preso Você resgata mim e te dar isso Tá, mesmo esquema É, mesmo esquema Mesmo esquema Tá O problema aqui é só De selecionar o tamanho das coisas Tipo, é um pouco chato De selecionar Deixa eu afastar aqui Ó, é um pouquinho chato Beleza, já fiz a missão Eu coloquei um bloco Beleza Segundo bloco de ouro Isso aqui, galera Na verdade é nada mais nada menos Que um pequeno tutorial Pra você ensinar Tipo, você aprender A utilizar as armas aqui De mestre construtor, né Pra você se tornar um mestre construtor No caso aqui Já temos a arma de Descobrir Cara, tem mais um bloco Onde que é? Pra cá Nesse buraco aqui Cara, essa ilha tem bastante Bloco Ele preso Você resgata pra mim e te dar isso Tá Agora Remover Abrir menu Aplanar Tá, vai ser círculo Aplanar Ah, não Ah, era isso? Hã? Ai, galera Esqueci de uma coisa Importantíssima De pegar os trajes Nossa, galera Esqueci de uma coisa Importantíssima Os trajes Faltam esses dois aqui Não sei se eu consigo pegar Ah, entendi Pois a ferramenta De paisagem Pode achatar Prédios inteiros Se você se descuidar Putz Pode crer Vamos pegar a arma lá Olha que boa Pegar aquele E de boa Agora sim Nossa, tava esquecendo Disso, galera Já pensou? Ia dar um vexame Aqui no vídeo, hein Já pegamos o caranguejinho Ah, ele tem vida Coitadinho Tá Aqui tem uma outra parada Só que muito da hora Vamos ver o que é isso Ela presa Vou resgatar Exatamente dar isso Eles tendem a ficar Presos Eles tendem a ficar presos Mas Você poderia ajudar Se tivesse uma ferramenta capaz De remover terreno Remover terreno Lógico que eu tenho Beleza Adicionar Remover De boa Ah, muito easy Fala sério Beleza Faltam quantos blocos? Eu já peguei quatro, né? Faltam três ainda Tá, mas antes A gente vai dar uma quebrada Aqui nessas coisas Aqui Ah, faltam três Tá, vamos ver se tem mais Um cenário em volta Aquele vulcão parece perigoso Talvez seja melhor Você aproveitar Essa oportunidade Para dar no pé Vulcão parece ser perigoso Por que que eu vou dar no pé? Eu não sou cagão Eu não sou arregão Ah Eu vou lá Investigar esse vulcão Isso sim Não pode encostar em nada Né, galera? Porque é bem Tudo aqui vai machucar a gente Ah, ele tá mandando embora Porque eu acho que eu tenho Que continuar alguma coisa Ai, vou morrer Ui Nossa, que ilha chata Não tem nada Só as missões pré-históricas Tá, vamos voltar lá Para o nosso Ai, quase eu pisei Deixa eu ver se eu tô deixando Alguma coisa para trás, né? Dá uma olhada básica aqui Porque é muito importante Beleza, vamos voltar para a nave Aqui e ver o que a gente vai fazer Não, não quero isso aqui não Você encontrou todos os blocos de ouro Neste mundo Sim Muito bem Hora de seguir para outro mundo Ah, tem outro De boa B Beleza Ah, entendi Faltou um Eu preciso juntar 10 blocos Aí sim Minha nave vai estar Dando um upgrade Para nós desbloquearmos O próximo A próxima área, né? Beleza Vamos entrar na nave E dar uma olhada aí agora Gostei demais desse jogo, galera Com certeza Tinha alguma coisa escondida Tá, agora a gente vai ter Um mundo diferente aqui Não tem nome Isso aqui Só tá como C Deve ser tipo um mundo De doces Pelo que eu vi nos vídeos Tinha muita gente fazendo um Um Sobre doces Cara Tenho certeza que essas ilhas Escondem coisas secretas Só que isso vai ser depois A gente vai tentar voltar nelas E descobrir Por exemplo Aquelas cabeças Eu não sei Mas pode ser que dentro delas Tinha alguma coisa A gente vai dar uma averiguada Nisso aí depois Primeiro vamos concluir aqui As missões Pra depois investigarmos O mundo criativo Enfim Soltando esquilos Removendo conexão Snout Snout Sei lá que é isso Beleza Isso aqui, galera É uma tela de carregamento Para que podemos Para que possamos ir Para outro lugar Agora investigar Mais um lugar Tomara que tenha Espécies novas, né? Porque lá só tinha Os homens das cavernas E tava muito chato Olha só essa nabezinha Aí sabia Tipo mundo de doce Ah, agora tem casa Tomara que tenha missões Muito top, galera Brincadeira de construção De doces Tá, tem um cara Outro meteorito Vamos ver o que vai ter agora Outro meteorito Aqui tem bastante personagem Já vi isso Tá, outra arma Ferramenta de copiar Cara, tem muita coisa Esse jogo Vamos prestar atenção Agora o que ela faz A ferramenta de copiar A ferramenta de copiar Permite que copie Com facilidade As coisas que encontrar Também pode-se fazer Duplicatas De suas próprias criações É só colocar a caixa Perto de qualquer modelo Construído com blocos Que aprecie Ajustar o tamanho E copiar Depois É só posicionar Onde desejar Também pode salvar Suas criações Na galeria Minhas construções Para levá-las A outros mundos Nossa galera Essa é a melhor arma Que tem Essa é a melhor arma Que tem galera Nossa Eu vou já copiar Esse doce gigante Aqui Cara Que demais Que demais Já posso copiar Várias coisas Nossa Já posso copiar Muitas coisas Cara Nossa Olha isso Deixa eu vir Pra cá Tá Mas Eu fiz Uma cagadinha Aqui Ah Já sei É os botões Galera É um pouco complicado De aprender A mexer nos botões Mas peraí Boa Boa Acho que agora Tá certo Né Deixa eu ver Aqui direitinho Nossa Dá pra copiar De todos os lados Gente De todos os lados Nossa Que demais Tá Vai ser só isso aqui Né Beleza Copiar Ah Mas eu não quero O chão Tá Peraí então Eu não quero o chão Gente Só quero A estrutura Peraí então Vem pra cá Você Tá Eu acho que aqui Tá bom É Não dá Deixa Eu vou pegar um Que esteja Num lugar mais plano Mas não tem problema A gente já aprendeu O que que faz Né Vamos falar com esses caras Aqui Tá Vou pegar minha ferramenta De copiar Não posso Não posso Não posso Tenho que fazer as missões Pra poder desbloquear A mesma coisa do mundo Pré-histórico Aqui tem uma Um baú Vamos ver O que seria isso Outra arma Ferramenta de pintar Putz galera Tá aparecendo Tanta coisa Será que vai ter Mais arma ainda Vamos ver Caraca Posso pintar De lava As coisas Meu O que que seria isso Aqui Aqui Uma missão Uma missão Uma missão Tá É Pode pintar Minha casa Por favor Com algo colorido Seria extraordinário Exatamente Vamos pintar então É O que que a gente pode pintar Nossa Tem muita cor Gente Vermelho 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 transparente Não Quero vermelho Vermelho Aqui Vermelho luminoso Tá Agora é só pintar É só apertar Vamos ver se é isso Mesmo Vou pintar Ai Nossa Pera aí galera Tá muito sinistro Aqui Que Que da hora Cara Nossa Que demais Que demais Gostei 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 demais Galera Olha Eu posso pintar Tudo Galera Tô Tô pintando Tudo Peraí Gente Vou terminar Aqui Beleza Pintei Tudo E agora Me dá Missão Excelente Você já Terminou Pronto Beleza Só pintei Só pintei Um lado Só pra Concluir A missão Tá galera Porque Enche o saco Eu tenho que ficar Pintando aqui Pra vocês Mas cara Gostei demais Isso aqui Gostei muito Mesmo Agora eu posso Pegar ela Será Vamos ver Deixa eu te pegar Beleza Posso pegar Vou pegar Até essa florzinha Aqui Só pra Aumentar Meu nível Uh Olha aqui O que temos Aqui Um gato Não dá pra subir Nele né Ele é muito pequenininho Que demais Pegamos um gato Vamos Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu pegar isso aqui Só pra dar um pouco mais de Um pouco mais de XP Olha tinha uma mesa Cara eu quebrei ela Podia ter pego É sempre bom Dar uma olhada Em cima das coisas Ali ó Viu Tem um baú Então é sempre Muito importante Não Não escala não Beleza Aqui ó A gente pode pegar Bastante moeda Pra poder Concluir As nossas coisas Tipo Você tem que Gastar dinheiro Pra poder criar Entendeu Mas é o seguinte Galera Eu vou ter que finalizar O vídeo Por aqui Não porque eu estou acabando É porque o vídeo Tá muito longo E eu não quero Que fique muito longo Mas não tem problema A gente já vai continuar Rapidinho Depois disso aqui Certo Espero muito que vocês Tenham gostado Deixa aquele like Favorito E se inscreva no canal Vamos ver se eu consigo Pegar esse cara aqui Ainda não Preciso fazer a missão dele Mas pelo menos A gente vai pegar Essa mesa aqui De boa Eu vou lotar de coisa Eu quero completar tudo Minhas coisas Beleza galera Um grande abraço Eu sou o Pio Fuuui